Breves várias ações e em rondas pela rua Tiradentes no bairro Santa Cruz foi avistado o nacional Daniel da Silva Cardoso em atitude suspeita Ao serem realizada a busca e a revista pessoal foi encontrado com o mesmo 38 porções de entorpecente a maconha e mais uma quantia em dinheiro Ao ser feito a verificação foi constatado que Daniel já tem passagem por tráfico de drogas O acusado foi conduzido para Sudepol para os procedimentos cabíveis A CIDADE NO BRASIL